Você já conhece a qualidade das Smart TVs Philco, mas agora vamos explorar juntos as incríveis possibilidades oferecidas pela sua Philco Fast Smart TV. Vem comigo! Com o sistema Android TV e Google TV, você pode aproveitar o Google Assistente para uma experiência muito mais interativa, podendo fazer pesquisas e acionar diversos comandos de maneira rápida e simples. Acessar o Google Assistente é fácil. Você pode utilizá-lo por meio de comando de voz. Basta clicar no ícone sinalizado ou a tecla de atalho do seu controle remoto. Mas lembre-se, seu controle precisa ter a tecla de atalho do Google Assistente para usar por este meio. Caso contrário, você pode acessá-lo facilmente pelo aplicativo do Google TV no seu smartphone ou tablet. Ah, um ponto importante para que tudo funcione perfeitamente é que o tablet ou o smartphone e a TV estejam conectados à mesma rede Wi-Fi. Para baixar o aplicativo em seus dispositivos, basta ir até a loja de aplicativos e buscar por Google TV. Para iniciar, abra o aplicativo no dispositivo escolhido. Assim que o aplicativo for aberto, você verá um ícone que indica a presença de uma TV próxima. Clique nesse ícone e selecione a TV que você deseja utilizar. Selecionado a TV de sua preferência, um código irá aparecer na tela dessa TV. Digite esse código no aplicativo para fazer a conexão. Pronto! A conexão entre o seu dispositivo e a TV está feita. Para acessar o controle remoto do seu aplicativo, é só clicar no ícone indicado. No controle remoto do seu aplicativo, você também encontrará a opção de comando de voz. Clique no ícone do Google Assistente e permita a gravação de áudio como está aparecendo aqui na tela. E está feito! Seu aplicativo está preparado para comandar sua Smart TV Philco por comandos de controle remoto ou via comando de voz no Google Assistente. Philco e Google Assistente. A combinação para uma experiência tecnológica e descomplicada. Tem coisas que só a Philco faz para você. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto